Olha ela, Galgadô tá diferente, né? Dona Ju, a senhora tá uma mulher realmente maravilha. Parabéns. Obrigada, você é muito fofo. Ai, gente, um tempão que eu não brinco com o Carnaval, mas nesse meu ano sabático do Leblon, eu resolvi me permitir e eu estou amando! A senhora tá amando? Dona Ju, tá amando alguém? Alguém do Leblon? É rico. Dona Ju pegou alguém no bloco, botou a periquita pra dançar, conta tudo, anda. Calma, beijei muito, mas olha, Ferdinando, vocês acreditam que eu beijei um cara sem nem saber o nome dele? É, porque assim, no meu tempo, as festas eram muito animadas, mas a gente perguntava o nome antes, nem que fosse pra passar o Bob Marley, né? Dona Ju, eu tô passada com você. Quando você começa a contar essas histórias, eu lembro que perto da senhora eu fico uma mocinha, assim, indefesa. Ah, eu tenho muitas histórias. Tipo eu lhe dizer, no Carnaval vale tudo! E aí, Dona Ju? O que houve, meu amor? Acabou a cracudinha? Não, Ferdinando, não! O que foi? Ai, meu Deus! Não vai ter Carnaval! Comade, você acredita que a Prefeitura não liberou a verba pra unir no do Serol? Por isso o Carnaval vai ser cancelado! Não é, bicha? Mas vem cá, você não é a milionária toda poderosa do Serol? Investe no seu Carnaval, mulher! Sou! Sou rica! Graças a Deus sou rica! Graças a Deus sou milionária! Mas lá no Meia, lá no Serol, depois que nós vemos pro Lebrão, meu dinheiro não rende! Não dá nem pra comprar uma calcinha aqui! Você não tem dinheiro, mas você tem contatos, que é quase a mesma coisa. Você tá querendo contato comigo, você cai dentro, vê logo que tá falando em mim, me beija, me possui. Não é isso, não. Tô falando de business, negócio, presta atenção. Vou resolver teu problema. É só homenagear um ricaço, que ele vai e patrocina a sua escola. Você não é ricaço? Então patrocina a escola dela. Isso! Isso! Não posso agora, que o meu dinheiro tá na Suíça todo investido a longo, muito longo prazo. E você, Ferdinão, da Bicha Comeu, não rola de patrocinar? Não tem como, a Bicha Comeu tá começando agora, eu tô colocando um dinheiro também em bitcoins, aí... Ah, meu Deus, comate! Não vai ter carnaval! Pra mim, tá tendo. Deixa eu ir, tá? Que eu vou pro trema na linguiça, tá? Beijinho pra vocês. Ah, eu vou também pro Bonitos de Corpo. Maravilhoso, ó. Beijos de luz, tá? Obrigada. Agora devolve e fica na escuridão. Nossa! E agora, comate, quem é que vai me salvar? Quem? O que foi, gente? Vocês tão me olhando com essa cara? Nada! Tu não morre, Regineu? Já falei pra tu que tu é meu delícia? Já falei pra tu que depois de te ver o teu homem da minha vida? Não. Já falei pra tu que o único Chernoff que tem aqui é ele? Isso. Tá, gente, só pra eu entender o que que tá acontecendo... Ô, Regineu, tu comentou outro dia que o Mayer Foods tava crescendo, faturando, ganhando dinheiro, não foi? É, assim, crescendo, crescendo é relativo, né? Porque a empresa tá, assim, fazendo um dinheirinho, tô conseguindo guardar uma graninha, pouca coisa, mas é uma pequena empresa. Mas é assim que começa, irmão, pequenas empresas, grandes negócios. Sim, é, eu realmente não tenho do que reclamar. Agora só falta mesmo encontrar alguém pra dividir um engradado de cracudinha comigo, dar uma catrancada boa com amor, vida fora. Ei, aqui, ô, ô, ó, tia. Ih, coisa boa, hein? Regineu, meu querido, senta, meu amor. Senta aqui, Regineu. Senta aqui. Senta aqui, Regineu. Ah, Regineu, você tá bem hoje e não tá, não? Tá. Com aquela corada. Tá com o vício, né? Tá com o vício. Tá com o vício. Tá com o vício, tá. Você, eu tô sabendo que o Nidos do Cerói perdeu o patrocínio? Pois é. O que você acha de patrocinar? Se você patrocinar a escola, Regineu, Neer Foods vai ser o enredo do carnaval da escola. Ó. Bom, eu nunca pensei que ideia... Genial. Genial? Milhante. Uma homenagem? Cara, você trouxe o cheque? Sabia. Isso que é homem. Regineu é aquele homem que quando ele entra no papo, ele é o quê? Ele é o pá. Isso que é homem. Não é? Então, vai patrocinar? Que ideia merda. Vocês piraram? Vocês estão chupando droga, gente? É isso? Quando é que eu vou investir, meter meu dinheiro em um Nido de Cerói? O que é isso? Eu não tô te entendendo. Bom, bom, não vai ter quatro... Eu juro que eu não tô te entendendo. Desculpa, meu querido. Eu não tô te entendendo. Vai, meu querido. Não, eu vou procurar a Jéssica. Jéssica sumiu. Eu quero saber onde ela tá. Eu vou procurar a Jéssica. Acabei de lembrar disso. Por favor, acha a Jéssica. Traz ela. Isso aí é gato mole. Não gosta de confusão. Não, vê o confusão, mexe o pé, gato mole. Regineu, me explica aqui com toda essa fraqueza. Me explica... Eu não tô entendendo essa sua tairagem. Eu não sei que você não vai poder proporcionar o Nido de Cerói. Como assim é o seguinte, entendeu? Eu até tenho o dinheirinho que eu vou investir em publicidade para a minha pequena empresa, que está fazendo um pequeno sucesso. É ruim de eu pegar dinheiro e botar nesse negócio de carnaval de o Nido de Cerói, eu, hein? Ué, como assim você não vai ajudar? É, Regineu, por quê? Eu tenho uma revelação a fazer. Eu não gosto de carnaval. Larga de ser mentiroso. Larga de ser duas caras. Que no episódio passado ou no episódio que vem pra frente agora, você me fala que eu queria desfilar ao meu lado, na frente da bateria do Nido de Cerói, e eu segurando essa vaquetinha. Não, não, pera, calma. É que o Regineu é confuso, então ele pode ter se confundido. Não, 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 não confundi, não. Eu acho o carnaval um horror. Aquele calor de 40 graus, pessoa roçando, todo mundo suado, aí um cheiro de bunda, uma cerveja pisada, aí vem o outro, passa, derruba a catuaba em você, você mistura catuaba com cc colando, aquilo. É um horror, é um pesadelo, aquilo. Você falou pra mim no momento de jura de amor, você olhou pro meu mexilhão e falou, eu amo carnaval, olhando pra ele. Mas eu estava mentindo, eu estava falando isso para agradar o seu mexilhão, tá? Aquela coisa, aquele balacubaco, aquele negócio de tac, tic, tatá, acha aquilo um pesadelo, um saco. Olha aqui, Regineu, nunca mais tu botas as mãos em mim. Nunca? Nunca. Mas no meu destino, você pode até colocar se você patrocinar o nido do Serau. Mas eu não patrocino mesmo. Agora, com licença, porque eu tenho muita entrega da minha Air Foods pra fazer, porque essa sim, merece todo o meu investimento e toda a minha energia. Com licença, passar bem. Ui. Já vi que vai sobrar pra mim. Vai mesmo, comadre, vai mesmo. Nós vamos ter que fazer Reginald gostar de carnaval. É, vamos ter, né? Porque eu tenho que tá pra mim que o que ele tem é um trauma, tá? Que trauma, comadre? Reginald tem trauma aonde? Trauma de que trauma? É trauma. Tem cachorro, tem trauma. Vai ver que foi alguma coisa na infância dele. Não tem problema, não. Eu trato esse trauma dele aí com o meu mexilhão. Também não é assim, né, Tietê? A psicologia é mais embaixo, entendeu? É mais amplo o negócio. Você sabe que eu entendo de psicologia. Vou tentar a psicologia no vestibular. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Se a gente descobrir o trauma dele, a gente cura ele. Que orgulho, hein, comadre? Olha pra mim que onda. Eu tenho uma comadre que é psicógama e dá de ver, tem duas histórias, hein, comadre? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai procurar alguma coisa de algum carnaval passado dele. Uma fantasia, ou uma foto, um adereço, entendeu? Você vai fazer isso e, ó, a gente vai curar ele. Fica com a coelha, comadre. Fica com a coelha que o meu mexilhão tá dizendo que esse plano vai dar certo. Fica com a coelha, comadre. Fica com a coelha, comadre.